Nesse vídeo você vai conhecer a fazenda e a história do pedreiro que ficou milionário, pois ganhou 36 milhões na Mega Sena. Ele passou por alguns problemas que vamos contar, mas depois ele investiu o dinheiro no que amava, que era a vida na fazenda cuidando do gado. Mas antes de conhecê-lo, por favor deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. É só um clique e ajuda muito a gente. Agora vamos para o vídeo. Talvez você ainda não tenha ouvido falar dele, mas ele é uma grande referência no Brasil quando se trata de ganhadores da loteria. Valmir, o ex-pedreiro, sempre teve o sonho de ficar rico e disse para ele mesmo e seus amigos que seria pela loteria. Claro que riram muito dele, mas uma vez ele estava tão convicto que ia ganhar que ficou quatro noites sem dormir. E assim aconteceu. Ele ganhou na Sena, que hoje é a atual Mega Sena. Ele morava em uma pequena cidade no interior de São Paulo, em Santo Anastácio, e trabalhou muito a vida toda, mas em nada que desse o resultado que ele realmente queria. Ele já foi servente de pedreiro, pedreiro, boia fria e chegou a ir para a capital São Paulo para trabalhar. E foi lá que ganhou o prêmio. Em uma sexta-feira, ele estava trabalhando com algodão, em uma temperatura de 40 graus, até que olhou para cima, pensou e falou para seu irmão que ia parar de trabalhar agora, pois iria jogar na Mega Sena, ganhar e comprar aquela mesma fazenda que estava trabalhando. Ele conta que jogou sete cartelas, sendo que duas ele jogou idênticas, com o mesmo número. O pessoal da lotérica recomendou que ele jogasse com alguém, pois iria ficar muito caro, mas ele falou para a atendente que iria ganhar sozinho, e depois de ganhar ainda iria dar um carro para ela. Ele fez a aposta por associações, números relacionados à sua vida. O primeiro número foi dois, o dia que chegou em São Paulo. Depois três, o dia que começou a trabalhar. Depois sete, o dia que foi internado. Oito, o dia que saiu do hospital. Trinta e um, o tanto de cruzeiros que ele ganhava por hora. E quarenta e três, o último aumento por hora. Durante todo o fim de semana, ele ficou sem dormir, e disse que já estava pensando o que iria fazer com aquele dinheiro que nem tinha ganhado ainda. A fé e determinação foram ingredientes fundamentais. Na segunda-feira, saiu o resultado. Ele conferiu e viu que tinha ganhado o prêmio, justamente com as duas cartelas que foram jogadas idênticas. O prêmio foi de quase um bilhão de cruzeiros, que na época equivalia a mais ou menos 36 milhões de reais. Quando ele voltou para sua terra natal, a primeira pessoa que ele contou que estava rico foi sua irmã. E como a maioria das pessoas quando recebe uma notícia dessas, ela não acreditou na hora. E só foi acreditar quando Valmir mostrou a passagem do avião que veio, e o recibo do carro que tinha dado para a atendente da lotérica em São Paulo. Inclusive, essa irmã foi a primeira sortuda a ganhar presentes do novo milionário. Valmir levou ela e comprou no mesmo dia a casa dos sonhos de sua irmã. Depois de ganhar todo aquele dinheiro, o senhor Valmir no início não fez bons investimentos. Ele comprou e vendeu uma grande fazenda, mas foi enganado e acabou não recebendo o pagamento. Ele chegou a comprar um avião e até mesmo 47 carros de uma só vez em uma concessionária, além de ter dado um carro para a atendente da lotérica que o vendeu o bilhete premiado. E também ajudou toda a sua família e amigos, dando muitas coisas como casa, carros e sítio para a maioria deles. Mas apesar de muitas pessoas pensarem que ele perdeu tudo, pelo contrário, ele está em uma situação bem confortável, e garante que hoje seu patrimônio ultrapassa o daquela época do prêmio. Pois hoje ele tem uma grande fazenda, que fica em Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo. A fazenda tem mais de 2.200 hectares, com mais de 1.600 cabeças de boi e alguns outros investimentos. Do total de sua propriedade, 60% é arrendado para uma usina que produz cana e soja, o que já garante o gigantesco salário todo mês. O restante, 20% da fazenda é de pasto, onde ele cria o gado, e os outros 20% são de reserva legal, que não se pode mexer. Mas mesmo com tudo isso, a casa da fazenda é bem humilde. Se alguém que não o conhece for visitar, vai pensar que ele é apenas um funcionário da fazenda. Ele e seu pai contam que preferem a simplicidade, pois dá menos trabalho. E não pense que Valmir com os 36 milhões de reais apenas investiu e ajudou a família. Ele também ajudou muitas pessoas de sua pequena cidade. Um senhor de sua cidade é muito agradecido a ele, pois seu filho estava passando por um momento delicado e ele o ajudou. O garoto tinha entre 8 e 9 anos, e na época estava prometido a ficar cego se não tivesse auxílio médico. Logo que Valmir ficou sabendo, pagou a viagem e o médico para que o filho daquele senhor não ficasse cego, e graças a ele deu tudo certo. Além disso, ele ajudou a creche da cidade, a igreja e também muitos outros. Mas o dinheiro não tem apenas o lado bom. Valmir conta que tem medo que façam mal à sua família, por isso nunca viaja junto com eles. Ou ele ou a família sempre vão separados, pois ele já participou de várias reportagens falando sobre o prêmio, e tem medo que possa acontecer alguma coisa à sua família. Ele comenta também que percebeu muita inveja de muitos à sua volta. Valmir explica que o dinheiro nunca subiu à cabeça, e desde quando ganhou o prêmio, continua com a mesma essência humilde, de coração mole e bondoso. Ele afirma que mesmo tendo dinheiro de sobra, vai continuar sempre ali, em sua casa simples, ao lado do pai e da mãe, e cuidando do gado que tanto ama. E você, se ganhasse 36 milhões de reais do dia pra noite, o que faria? Comenta aí pra gente saber. E se você gostou do vídeo, não saia sem deixar o like e se inscrever no canal. E muito obrigado pelos 40 mil inscritos. Cada um de vocês está ajudando o canal a crescer aos poucos, e somos muito agradecidos a cada um dos inscritos. E se você é novo aqui, entre no canal que você vai encontrar vários vídeos legais como esse. E se você gosta desse mundo rural e agro, pense em apoiar a gente clicando no botão seja membro abaixo do vídeo. É apenas R$ 7,99 e você vira um amigo apoiador. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho